Agora sim, agora vai! Fala maratoneiras e maratoneiras, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de série aqui no canal. E hoje? Não é quinta, hoje eu tô gravando esse vídeo na terça. Mas como é quinta-feira de sair do vídeo, então você já cola aqui já pra assistir, né? Então galera, hoje nós vamos falar de uma série que tá aí há 50 anos no ar. Eu acho que muitos de vocês não devem conhecer, ou não sei, mas essa série deu inspirações pra grandes filmes, galera. Hoje nós vamos falar nada mais, nada menos de Doctor Who, galera. Então se você já curte série de ficção científica, se você já curte viagem no tempo, se você já curte série, galera, fica no vídeo, beleza? Então editor, taca-lhe pau! E galera, nós vamos começar neste vídeo aqui falando de quem criou a série. Quem idealizou a série e como a série foi idealizada, tudo, entendeu? Então vamos lá. Galera, a série foi criada pelo o Sidney Newman, o C. Webber e o Donald Wilson. Eles foram os três criadores da série, os três roteiristas ali que fizeram a série. Porque na verdade a série foi, tipo assim, a BBC, não, naquele tempo, se eu não me engano, não se chamava BBC, eu não lembro direito. A BBC, ela fez uma pesquisa na cidade, né? Quando se queria uma série de ficção científica, né? Porque a gente falou lá, vamos fazer uma série de ficção científica? Bora lá. E ela foi lá e foi, tipo, fazer uma pesquisa. E bastante gente queria uma série de ficção científica também, em 1963. Das antigas já. Ficção científica é a coisa mais, tipo, mais maluca, né? Naquele tempo. O conhecimento que tem hoje, as séries de ficção científica, meio que passam, tipo assim, as séries, não os filmes, mas as séries que passam batidas, né? De ficção científica. Muita gente sabe bastante coisa. Mas como? Era naquele tempo, então foi um sucesso a série. E galera, a série foi criada por esses três roteiristas. E o editor botou a fotinha deles aí. O Sidney Newman, o C. Webber e o Donald Wilson. Eles foram os três idealizadores da série. As pessoas que fizeram a série aconteceram. E a, galera, a série Doctor Who trata de um alien, um alienígena, pra quem gosta de alienígena, né? Trata de um alienígena que ele viaja num templo de espaço numa cabine telefônica. Ele é do planeta Galifur, que era um planeta que houve uma guerra, né? E ele teve que fugir. Nessa guerra, pra não ser morto, ele deixou todo mundo lá, falou, falou, seus otários, e fugiu. Nessa que ele falou, seus otários, fugiu, o avião tá passando, o avião tá passando. Galera, se vocês me verem, tipo assim, clicando toda hora aqui, fechando, é porque é muita notificação, porque eu também tô com uma colinha no computador e o maldito avião tá passando. Esperar, né? Esperar. É assim mesmo, né? Brasil é desse jeito, né? Desiste o Brasil. Mas então, galera, é uma série de ficção científica tratada especificamente no doutor. Entendeu? No doutor. Esse cara que não tem nome, não tem sobrenome. O nome dele é Doutor Quem. O Doctor Who traduzindo Doutor Quem. Quem é ele? Se você for assistir desde a primeira temporada até o presente, até 2018 agora, você não vai descobrir o nome dele. Você pode girar, rodar, pesquisar tudo. Você não vai descobrir porque ninguém sabe o nome dele. Só ele. Ele guarda o nome pra ele. E ele fugiu dessa guerra do tempo que teve entre os Daleks, que é o arco inimigo, os arcos inimigos de Gellifer, dos Senhores dos Tempos. Dos Senhores dos Tempos. Beleza. Dos Senhores do Tempo é uma raça inimiga e uma raça também muito forte. Não é à toa que se vocês forem assistir a série, vocês vão ver que os episódios que o doutor impõe no Dalek e o doutor já fica caramba, vai dar merda em algum momento. E aí acaba dando merda mesmo no episódio. Mas, galera, Doctor Who foi uma série ambientada nisso, ambientada num contexto de espaço e tempo. Apresentar. Se você quer ver de um jeito divertido, engraçado, confuso também, mas que você vai entender, assiste Doctor Who que você vai entender tudo. Editor, coloca foto da Tardis aí. Então, é isso mesmo. Ele viaja numa cabine telefônica, galera. Enquanto tem gente que usa máquina do tempo, igual que volta para o futuro, usa um carro, entre outros filmes, usa de tudo. Ele viaja na máquina do tempo que é chamada Tardis, uma cabine telefônica dos anos 60. Mas por que uma cabine telefônica? Na verdade, a Tardis tinha um sistema de camuflagem, ela se camuflava nas ruas. Então, você estava lá, você parava sua Tardis, ela podia se camuflar num carro. Ela virava um carro também. Mas aí, essa camuflagem dela, a camaleão, foi pro brevo, quebrou. E ela tinha parado bem ao lado de uma cabine telefônica dos anos 60. Coloca uma cabine telefônica dos anos 60. Então, é isso mesmo. A cabine telefônica dos anos 60 virou a Tardis. E a Tardis, ela tem esse nome, porque, se você pegar o nome inteiro dela, é mais fácil falar abreviada, mas se você pegar o nome inteiro da Tardis, quer dizer tempo relativo no espaço. Ou melhor, eu não sei falar inglês, né, gente? Eu só... É tempo relativo em espaço. Meu inglês tá muito bom. Mas então, é tempo relativo no espaço. Teoria da relatividade, tempo relativo ao espaço, tempo relativo no espaço. Ele viaja pelo espaço e tempo. E o mais incrível, galera, é que ele sempre viaja com uma companheira. Quem não queria viajar com uma companheira com uma mina do seu lado? Ele chega lá, ele fala, ah, sei lá, né? Coloca aí um trecho do episódio em que ele fala, assim, querendo viajar com alguma das companheiras dele. Por quê? Por quê? Por quê? Ai, frio, muito frio. Não se preocupe, tem um filtro de calor no seu caso. Então, galera, ele faz uma chantagemzinha, né? Ele fala, ah, sei lá, né? Não sei, vai que você quer ir comigo? Tipo, ele faz isso e aí ele apresenta o que vai ter nessa viagem e acontece. Só que sempre acaba colocando suas companheiras numa enrascada e ele também. Porque sempre que ele chega no lugar, tá dando alguma merda. E, galera, Dr. Who é uma série que, tipo, fez, inspirou filmes, inspirou outras muitas séries. Isso, tipo, assim, eu acho, na minha opinião, não vi isso no YouTube, não vi isso em qualquer outro site, não pesquiso em nada. Na minha opinião, coloca a foto do R2-D2 em Star Wars e coloca a foto de um Dalek. Então, eu acho, assim, na minha opinião, que o Lucas, o Lucas, o cara, o criador, né, de Star Wars, o cara lá que criou, não sei se o Lucas, não sei muito bem, criou Star Wars, o editor deve colocar aqui em Star Wars, ele deve ter se inspirado no Dalek, porque, ó, um potinho de sal, igual aqueles de bar, outro potinho de sal que ando. Então, é uma coisa incrível, galera, isso. Tipo, se eles tivessem se inspirado em Dr. Who, meu, ele ganhou o dia, porque Dr. Who é uma série que, tipo, merece ser assistida por todos, galera. Se você quer aprender mesmo, assiste Dr. Who. E, galera, outra coisa aqui que eu vou falar, Dr. Who recebeu vários prêmios, vastos prêmios. É a série que entrou pro Guinness Book, que é o livro dos recordes. É a série que tá mais tempo no ar. Mesmo que esteve em ato de 1986, se eu não me engano, deixa eu ver aqui na minha colinha, né, galera, deixa eu ver a colinha. Não, desde 1989 que ela teve em ato que ela começou em 63 e parou em 89, ela foi uma série que teve muito tempo no ar. Em 2005 ela retorna com Christopher Ellickson no papel. Que, se vocês forem pesquisar, assim, o que realmente ele falou, ele não, tipo, ele gostou de fazer o papel, mas, né, tipo, meio que quase acabou com a carreira do cara o papel de Dr. Who, né? Mas, galera, lendo aqui no meu roteiro, a série, ela recebeu o prêmio da crítica do público, nossa, tipo, o pessoal elogiou muito. E, tipo assim, ela recebeu o prêmio lá na Inglaterra, Bridget Academy Television Award 2006, que a série tinha retornado em 2005, em 2006, a série recebeu um prêmio gigante. A série também venceu o National Television Awards, que é a premiação nacional das televisões, a série recebeu esse prêmio. E também, quando o diretor de 2005, que era um grande fã da série, coloca a fotinha dele aí, o Russell de Davis, ele foi o doutor executivo e também, galera, ele deu um prêmio, um prêmio assim pro Matt Smith que foi o décimo primeiro doutor. Ele ganhou no Fear, não sei falar, é Fear Party Institucional. Ele também ganhou esse prêmio. Então, galera, Dr. Who foi uma série que ganhou o prêmio, uma série que tá muito tempo no ar e que eu recomendo pra vocês assistir, galera. E outra coisa que eu queria falar pra vocês, Dr. Who é uma série que é muito curiosa. Sempre que o doutor vai morrer, ele se regenera, pra ele não perder a forma dele. Coloca aí um trecho da melhor regeneração dele, aquela do David de Trinant, de editor. Então, é isso mesmo. Ele se regenera, porque, tipo, se você for ver o David de Trinant, ele fala, o décimo doutor, ele fala, eu não quero morrer. Só que ele não vai morrer. Na verdade, vai perder aquele corpo, aquela memória, um pouco daquela memória dele, e vai pra um novo doutor, que foi o Matt Smith, o décimo primeiro doutor, um dos melhores doutores que eu já vi na série. E nisso, galera, que, tipo, ele vai se regenerar, ele sempre é uma regeneração dramática, né? Porque ele não quer ir, ele tá com medo de ir, né? rola todo esse negócio, eles fazem, tipo, uma coisa grandiosa. E sempre a regeneração dele, é sempre, tipo, assim, num episódio super especial, que tem mais ou menos 45 minutos de episódio, e mostra que tem mais um avião passando. É incrível o avião, como fosse ainda chato o avião. É incrível, é incrível. Mas, então, é aí que ele se regenera. Num episódio super especial, que eles fazem, na maioria das vezes, o doutor tá sem companheira, mas é, mesmo assim, um episódio especial, ele vai ser e regenera. Coloca aí alguma das principais regenerações do doutor e o editor. E aí, ele não, ele, tipo, meio que assim, vamos explicar a regeneração, como funciona a regeneração. Quando o corpo dele, essa forma dele, está perto, de chegar ao fim, de chegar ao mais um óbito, ele, tipo, se vê na obrigação de se regenerar. E quando ele se regenera, ele perde um pouco das memórias que ele teve nessa forma, ele guarda algumas e perde outras. Então, ele pega, né, e ele se transforma em outro rosto, outra pessoa pra ele não morrer. E atualmente, galera, pela primeira vez na história, em mais de 50 anos, é uma mulher no papel de doutor. Então, pra você que quer assistir Doctor Who, assiste, porque tá muito da hora. Galera, tá muito da hora. E agora, roda aí, vamos chamar um pequeno quadrinho aí do canal, porque a gente vai falar sobre os 13 doutores que tem na série. Então, vamos lá. William Hartnell e Richard Handel e David... Pera aí, é porque, tipo, tá impossível de ler. Eu tenho que ler aqui na minha correntinha, porque minha letra é incrível, né? Minha letra é incrível. Vamos ver se é aqui, né? Porque eu acho que que eu amo muito, o primeiro doutor, o que, tipo, idealizou, colota a foto dele aí, foi o William Hartnell. Ele foi o primeiro doutor que abriu a série, que, tipo, eu abri a série, eu sou doutor. Foi ele. O segundo doutor, o segundo não, né? Que tá ali na linhagem do primeiro, mas em segundo personagem que viveu o doutor, a segunda pessoa, o segundo ator, foi Richard Handel. Ele foi o ator que viveu o doutor em, acho que, em 1966. É, isso mesmo, em 1966. O terceiro ator que fez o doutor na quantidade do primeiro foi David Barley. Ele foi, tipo, o terceiro ali, fechando a linhagem dos primeiros doutores. Aí vamos pro segundo doutor, que ele fez de 1966 a 69. Ele é Patrick Tingaldo, coloca a fotinha dele aí. E o terceiro doutor é John Petrie, coloca a fotinha dele aí também, editor. Tom Becker, Peter Davidson, Colin Becker, Silverstone McCoy, Paul McGillan, John Hurt, Christopher Ellison, David Tennant, vivendo o décimo primeiro, como eu já disse, Peter Capaldi. E atualmente, a décima terceira doutor é a Joji Winter, que é a primeira garota doutor. Coloca a regeneração dela aí pro pessoal ver o que foi a regeneração. E coloca a tradução também embaixo, porque o pessoal também não é evidente, né, editor? Também tem que saber disso. E essas foram todos os doutores que fizeram. Lembrando, galera, que Doctor Who tem dois filmes, né? Dois filmes, assim, mesmo assim, dois filmes reconhecidos. E é o filme de 1906, se eu não me engano, 80 e... Quando a série tinha acabado, eles quiseram fazer um filme, se eu não me engano, foi em 86, 89 que esse filme foi lançado, né? E é um filme que conta ali um pouco dessa doutor, que o pessoal não gostou muito, porque conta, tipo, é, tipo, eu não recomendo muito vocês assistirem o filme, mas se vocês assistirem, tá aí na internet, é só procurar. E o segundo filme, que pra mim foi o melhor, tipo, que mais, tipo, pra mim, foi Vícaras Arábia mesmo, coloca aqui na minha mão o Vícaras Arábia, o, tipo, o filme Vícaras Arábia, aqui na minha mão, aqui, ó, Vícaras Arábia, que é muito, tipo, meu Deus, foi o Dia do Doutor, lançado em 2013, galera, que teve o Doutor da Guerra, que é o do filme, o John Hurt, que foi o Doutor da Guerra, o do filme de 2013, que juntava, o Max Smith, o 11º Doutor, que estava ali, naquela época, que o Doutor do Presente, que também tá na série, o David Trude, que foi um dos melhores doutores, e o John Hurt, que é o Doutor, que é o Doutor da Guerra, e aí, no final desse filme, contando aqui um pequeno spoiler, no final desse filme, galera, tem a junção dos, de todos os doutores, e, tipo, quando, e os senhores do tempo ficam falando, mais um, mais um, mais um, e do nada, chega o Peter Capaldi, como 12º Doutor, e, tipo, aquilo é épico, galera, aquela é a cena mais épica de Doctor Who, de todos os tempos, que eu achei. Doctor Who, galera, também teve várias referências em vários desenhos, como em A Família da Pesada, Os Simpsons, Icar, Icar, é, eu acho que o Icar também fez uma clara referência ao Doctor Who, Zack Code, entre outras muitas séries que também fez. Lembrando, galera, umas pequenas curiosidades, David Tennant, ele já participou de uma pequena, pequenininha cena em Harry Potter. coloca aí, ele participou, é isso mesmo. Ele está voltando. Lord Voldemort has returned. David Tennant saiu de um filmaço, e foi uma série que, tipo, fez o estrom do mundo, né, fez o estrom do mundo, e Doctor Who, galera, é uma série que eu recomendo muito vocês assistirem, é uma recomendação aqui na descrição, sabe aquela série que recomenda? Vocês se perguntam assim, tem no Netflix? Não, galera, o Netflix retirou Doctor Who do seu catálogo. Olha, um pequenininho que eu já faz, eu tinha antes Doctor Who. Como a Netflix retirou, eu recomendo vocês procurarem na internet, na internet tem vários, vários, vários sites que tem a dez temporadas de Doctor Who, não da primeira. Assiste desde 2005, desde Christopher Erikson pra baixo, os pra... o... do... Paulo McGinn, do Paulo McGinn, pra cima, galera. Eu recomendo vocês assistirem depois que assistirem em 2005. Aí vocês podem assistir normal que vocês vão gostar também. Mas, galera, é... putz, agora eu esqueci que eu tava falando. Putz, agora eu esqueci. Pera aí. Ah, tá, lembrei. É... Não tem no Netflix. Aqui no Brasil, a série passa no Sci-Fi, né, que é a rede de televisão fechada que passa lá o Doctor Who postado todo domingo as... postado, né? É maneiro de falar postado. colocar lá todo domingo às oito horas da noite. Lá na BBC saiu oito horas da noite. Aqui no Brasil domingo saiu oito horas da noite. Tá sempre lá os episódios lá de Doctor Who e vocês vão amar o Doctor Who. Pra você que não tem internet... Não tem internet não. Pra você que... não tem Netflix, mas tem TV a cabo, é bom. Mas pra você que não tem nenhum dos dois, então procure aí na internet que muitos e muitos sites tem Doctor Who aí passando e vocês podem assistir tranquilamente, de boa, assistam filme, assistam tudo, galera. E Doctor Who, lembrando aqui, galera, Doctor Who deu inspiração pra muitas outras séries de ficção científica, como... Se você for ver, Doctor Who, ele abriu a porta da ficção científica pro mundo. Ele foi uma série que, tipo, abriu mesmo, galera. E eu recomendo muito. Então é esse aí o vídeo, galera, beleza? Muito obrigado aí por vocês terem ficado até agora nesse vídeo. Muito obrigado, Editho, porque eu tenho certeza que você me zoou bastante nesse vídeo, mas muito obrigado. Galera, desculpa, porque eu tenho que ser muito rápido, assim, é porque, tipo assim, eu tive que fazer um roteiro correndo, porque eu tava com o roteiro de Krypton, que é o próximo vídeo, aliás, é o próximo vídeo que vai ter é o de Krypton, que foi feita lá, a votação no Instagram, lembrando que todo vídeo acabando de ser postado aqui, sai a votação lá do próximo vídeo no Instagram, beleza? O próximo vídeo vai ser Krypton, beleza? Vocês não cortam essa parte, Editho, vocês aí não conhecem ainda as nossas redes sociais, vai lá no nosso Facebook, na nossa página, vai lá no nosso Twitter e vai lá no nosso Instagram, que tá lá todas as notícias sobre Doctor Who, sobre jogos, animes, séries, sobre tudo, fique aqui ligado no canal, beleza, galera? Então é isso aí, eu vou ficando com esse vídeo por aqui, e deixa de... aí, rolando aqui o resto, é... uma das músicas mais épicas de Doctor Who, É isso aí, galera, falou e tchau!